O Manchester City de Pepe Guardiola segue dando aulas de como se adaptar ao espaço que seu adversário oferece. No jogo de ida das quartas de final da Champions League contra o Atlético de Madrid de Diego Simeone, não foi diferente. E o que se viu em campo foi um excelente duelo tático, variações bem interessantes que eu trago nesse vídeo pra você. O Atlético entrou se posicionando sem a bola no 5-3-2, e aí a gente já sabe que essa não é uma boa ideia contra o City. Lembra lá do jogo contra o United, desse vídeo que tá aparecendo aqui no card? Pois lá eu mostrei a jogada que o City mais usa nesse cenário. E adivinha só, aqui contra o Atlético não foi diferente. Com 30 segundos de jogo, o buraco já aparece aqui, mas o City não explora. Linha de 3 no meio, contra o City fica sempre sobrecarregada, a compactação protege bem da jogada se ela evolui por ali, mas começam a aparecer as vulnerabilidades. Aí o Guardiola dá a letra, joga por onde, Pepe? Se o chefe mandou, bora lá então. Aqui o Atlético se defendendo no 5-3-2, então a jogada certa pra esse cenário é sobrecarregar a linha do meio e tentar ganhar as costas da linha defensiva na sequência. Uma forma de executar isso é na inversão. Leva pra um lado, atrai a linha de 3, depois inverte achando o Cancelo livre e ele tenta colocar alguém nas costas da defesa. Mas não só a inversão é útil nesse cenário, aqui outra forma de fazer isso. Perceba como o Stones carrega em direção a linha do meio, atrai a marcação e o Cancelo fica completamente livre. E na sequência o time tenta um cruzamento sem profundidade pra atacar o mesmo espaço nas costas da defesa. Outro lance, mesmo princípio, dessa vez o Laporte carrega, solta de lado com o De Bruyne e ele tenta a mesma jogada. Mais um lance de inversão, mas o princípio é o mesmo. E muito provavelmente a gente ia ver o City fazer a mesma coisa até conseguir o seu gol. A marcação pressão tava funcionando, o perde pressiona também, time não cedia chances do contra-ataque. Mas de um lado a gente tem o Manchester City do Pepe Guardiola, do outro a gente tem o Atlético do Diego Simeone. E ele percebeu a tragédia anunciada e mudou seu time. Dos 20 minutos em diante, ele alterou o desenho defensivo e adotou duas linhas de 5. Na prática ele abriu mão de ter os atacantes mais adiantados, abriu o Griezmann pela direita e o João Félix pela esquerda. E praticamente acabou com essa jogada do City. Além disso, passou a recuperar mais bolas e conseguiu só a primeira saída pro contra-ataque. Sem muito potencial é verdade, mas pelo menos o time respirou um pouco. O City continuou com a bola, mas parou de encontrar aquele espaço. Então a resposta imediata do time foi mudar a jogada e passou a buscar mais a linha de fundo e tentar aquele cruzamento forte, rasteiro. Outra jogada muito conhecida do time, mas que não rendeu nenhuma chance clara de gol. No segundo tempo, mais mudanças. O Atlético voltou no 5-4-1, terceiro desenho defensivo do time no jogo. E o City, por sua vez, vivia um certo dilema. Sua melhor jogada seria uma troca de passes por dentro do bloco. Isso porque os zagueiros do Atlético estavam saindo pra caçar o tempo todo, o que quebra a linha defensiva e gera espaço pra alguém sair na cara do gol. Além disso, em um desenho com praticamente duas linhas, você precisa de dois ou três passes apenas pra acelerar a jogada e terminar na cara do gol. O problema é encaixar dois passes dentro da zona de guerra do Atlético. E esse era o dilema. A jogada com mais potencial do City era a única que alimentava o contra-ataque do Atlético e fazia o time todo ser obrigado a correr pra trás. Aos 68 minutos, o Guardiola fez três alterações no time e no primeiro lance o time já mostra que vai apostar na troca de passes por dentro do bloco. Como é que eu sei disso? Muita gente entre as linhas. Quando o City se posiciona assim, essa é a jogada. Isso é pra explorar os zagueiros que estavam saindo pra caçar. Então, o objetivo agora não é mais sobrecarregar a linha do meio, é sobrecarregar a linha defensiva. O time não encontra espaço na primeira tentativa, mas na segunda... Rodri aciona o Foden, ele prende, Renildo sai pra caçar, desfaz a linha defensiva, De Bruyne pronto pra atacar o espaço, Foden faz o passe, De Bruyne sai na cara do Oblak e não perdoa. Três desenhos defensivos do Atlético, três jogadas diferentes do City, que insistiu, acreditou e foi premiado. Mas não é nem um pouco fácil encaixar a jogada. Mesmo que você tenha a jogada certa, ela melhora suas chances, mas não é garantia de sucesso.